Pronto, pessoal, estou de volta. Vamos continuar. Bom, agora se a gente vir para cá... Pera aí, deixa eu pegar uma missão. Agora que eu lembrei. É... Deixa eu ver... Tá. Vou até pegar outro por precaução. E o nosso. Enxadinhos. É, acho que é só. Bom, agora é só a gente vir para cá. Test log. Pô, vai ter aquele... Bicho lá, né? Pô, safado. Pô, safado. Aqui vai estar a porta com o Power Node. Af, mal tem item aqui. Ah, não, tem sim. Tem bastante. Pensei que tinha uns três itens. Aqui vocês só me cuidavam. Porque quando vocês abrirem a porta, vai aparecer um safado. É, por isso que você tenta me assustar. Mas eu lembrei de você. Acredite. Não sou tão idiota assim. Aqui vai ter um Bench. É, bom. Eu não tenho Power Notes. Para usar, né? Ou se esqueci de tirar o vídeo. Mas não tem problema. Bom, agora é só a gente voltar. Tchau. Aqui vai aparecer um Groot. Já recarreguei só o Line Gun. E apulso o Rifle, caso vocês precisam. Todas essas armas. Oi. E aí vem. Mesma técnica de cima. Como aqui não tem aquelas plataformas, é só vocês usarem Stasis nele. Só fazer o mesmo de cima. Ah, já correu. Ele vai deixar o Power Node. Tá? Ele vai sempre deixar o Power Node. Aqui vai ter algumas caixas. Se vocês procurem itens nesse lugar. Porque aqui tem bastante. Tá? Então, aqui por exemplo, tem uma caixa. Aqui vai ter outro daqueles negócio lá. Mais um Pods. Aqui vai ter umas caixas. Mais um Pods. Mais um Pods que vai ter ali. Rapidinho. Tentando se esconder de mim. Bom, aqui vai ter aqueles bichinhos lá dentro dessa caixa. Então, tem que acertar quando vocês forem quebrar. Tem que quebrar perto. Que daí vocês já matam eles no outro piso. E se vocês quiserem abrir a caixa, né? Não é obrigado. Já que não vai ter item nem nada. Só eles. Sabe? Nada de importante. Então tá. Agora a gente sobe aqui nesse elevador. Mas antes... Vai ter um Pods ali dentro. A gente aperta o botão. Congela a porta. E mata ele. Aqui vocês tem que usar tiro. Pronto. Então é isso, pessoal. Eu vou parar o vídeo por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, até o próximo. Comentem.